Fala galerinha do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Pessoal, hoje eu vim aqui fazer um videozinho para vocês da manutenção que eu tive que dar aqui na nossa Sportage. O que aconteceu? Tivemos problema com o freio traseiro, onde a lona de freio quebrou. Na verdade ela descolou da sapata, depois quebrou e trouxe transtornos. Tive que isolar a roda e tudo mais durante uma pequena viagem. E com isso eu fui obrigado a fazer essa manutenção preventiva e corretiva na roda traseira da Sportage. Então a gente adaptou, no lugar da lona de freio original, a da Kombi Corujinha, aquela Kombi mais antiga. A gente rebitou ela na sapata de freio original da Sportage. Beleza? Acompanhe a gente aí, vocês vão ver aí essa adaptação que a gente fez. Vem com a gente aí! Desmontando a roda aqui para poder fazer a colocação aí da troca da pastilha, da pastilha não, da lona. Lona de freio. Aí pessoal, o lado que quebrou, ele soltou um pedaço aqui e saiu agarrando. E o burrinho de freio começou a vazar. Eu vou trocar os dois burrinhos de freio dos dois lados. E vou adaptar a lona da Kombi mais antiga, Kombi Corujinha. Vai dar certinho. Desmontado. Agora limpar. E dá sequência. Aí galera, agora é só marcar aqui, fazer a marcação. E rebitar, furar, né? Furar o patinho e rebitar a lona. Limpando para poder a gente colocar outra lona. Aí tirando o resto da lona antiga. Tudo limpo, o burrinho no lugar. Conectando conduite aqui. E aí galera, no lugar a lona. O burrinho de freio novo. A lona rebitada, né? Agora é só acabar de fazer a montagem aqui e olhar o lado de lá para ver como que tá. Eu acredito que o lado de lá não vai precisar de trocar o burrinho de freio não. O burrinho de freio deve estar bom. Deve precisar de trocar só... Na verdade, vamos ver como é que tá a lona. Dependendo de como que tiver, a gente rebita também a de lá. Do lado direito também a lona já tava pra quebrar, ó. Tava solta a cola. Aí nós vamos fazer o mesmo esquema. Adaptar a outra aí, rebitada. Lado direito também montado. Burrinho de freio novo. Lona no lugar. Rebitada. Só acabar de montar agora. Galera, serviço terminado. Já dei uma volta no carro aqui. Aparentemente ficou muito bom. Eu vou andar mais um pouco, né? Pra poder ver se tá tudo certo. Mas a princípio não ficou carrando e tá tudo normal aqui no freio. Beleza? Aproveito pra poder pedir a vocês aí que se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!